e estamos de volta com o meu seu tudo de bom e tá ligado que é amanhã é o segundo dia do marcelo verão amanhã gente e uma pessoa bem especial deixou um recadinho pra gente quer saber quem é deixa que eu te conto é a maria antunes do barbado novo e aí maria fala com a minha linda toda a galera da tv ponta verde do programa tudo de bom tô tão feliz que esse final de semana tô indo aí pra maceió vai ter um showzão maceió verão e o nosso repertório está daquele jeito queria aproveitar e convidar toda a galera para curtir junto com a gente vai ser o maior babado olha só tem músicas que não podem faltar no meu show músicas fizeram sucesso a trajetória do babado novo e dessa nossa nova história né então olha só bola de sabão é uma delas que não pode faltar amor perfeito não pode faltar é decidir a todo mundo quer descer até o chão com decidir a decidir também não pode faltar 15 mil bombéis pra bancar a mina cabelo sapato silicone gasolina também é uma música que tem que estar em todo repertório agora estamos com a música nova que é molinha já tem a coreografia disponível no youtube pode ir lá conferir a galera pode ficar afiadinha com a coreografia da música nova e tem o nosso clipe também só colocar no youtube e conferir a música com clipe que tá o maior babado um beijo pra vocês feliz ano novo e de se ver ainda obrigada que linda estaremos amanhã te contemplando te acompanhando curtindo tá bom e olha só a gente continua aqui no estúdio com ela tá amanda neves a maga tem 27 aninhos aí isso é aninhos anos 27 aninhos formado em direito tá gente pra quem não sabe mas deixou o diploma na gaveta para realizar um sonho que é o que levar alegria para as pessoas né tem um canal no youtube certo certo veja bem se eu tô batendo aqui no meu braço onde eu ver tristeza que eu leve alegria é marca dela e hoje tem mais de 245 mil pessoas inscritas é isso é no canal que loucura boa é esse é muito bom é massa porque o pessoal reconhece né é foi um trabalho que eu comecei como hobby de só levar o enquanto eu fazia direito eu tinha um outro canal de um pessoal lá o putz véi e eu vi pelo putz véi era possível que isso fosse uma profissão quanto tempo já mais o meu canal o beijo na maga tem três anos três anos vamos acompanhar um vtc o melhores momentos da maga e aí a gente vê e nunca sofreu com a mulher tpm tem mulheres que ficou estressadíssima de vida como essa isso me irrita isso me reza e da maga você não sabe onde é o mercado da boa vista mercado da boa vista fica na bolita lá na preta lá na bolita ai! então é mais boa luta o mundo faz direito hoje em dia até o mendigo lá na rua hã? que delícia ai do vizinho querem colar o velcro mais tarde na casa também eu não tenho culpa se você não é feliz e aquela rapariga que só quer um homem comprometido hein? que beleza hein? se quiser colar um velcro mais tarde lá em casa Então, vamos lá. Chega lá na hora, não aguenta o peso e fica gritando. Parece que tá fazendo outra coisa, menino. Eu sou um unicórnio! Você tem uma colher aí? Eu já tô dando sopa, viu? Tô dando sopa. Entendeu não? Antes você tinha uma colher, porque hoje eu tô dando sopa. Cadê a sopa? Ai, gente! A gente tava aqui o tempo todo rindo, porque, Maga, como é pra você fazer isso, mulher? Tem que ter cara de pau. Tem que ter cara de pau. Uma vez eu corri. Passar as dicas aí pro pessoal que tá querendo seguir a carreira, hein? Tem que ter muita cara de pau, tem que ser séria. Tem que olhar no olho e fazer mesmo a pegadinha pro pessoal achar que é verdade. Porque se achar que é pegadinha, ninguém vai levar a sério. Teve uma vez, uma dessas pegadinhas que passou, que eu tenho uma maquininha que solta peido. Achei teu fio! É, eu aperto o botãozinho na mão e faz troca. Eu deixo nas costas, atrás do short. Aí eu fui fazer com uma moça que tava deitada lá no Parque da Jaqueira, que é um parquezinho assim, cheio de planta. O pessoal faz piquenique. Ela tava lá deitadinha, quase dormindo, já deu no fechado. Aí eu fui abaixar do lado dela e vi bem na cara dela. Apertei. Nossa Senhora! Minha, ela levantou, me esculhambando, eu saí correndo. Quando eu vi, eu cheguei pros câmeras, pelo menos foi massa, né? Ficou massa a imagem. Hoje a gente saiu primeiro que tu. Perderam. Nem eu, se a mulher viesse bater em mim, nem eu me socorrer e nem filmaram. Pô, se acontecer alguma coisa, filma, né? Pelo menos. O carinho dos fãs por você é imenso, né? A gente tava passeando aqui em Maceió, né? Curtindo semana passada também um pouquinho. E as pessoas reconhecem. Como é que você lida com isso, hein? Poxa, eu ainda fico muito emocionada. Teve uma vez que eu fui pra Caruaru, a menina me reconheceu tremendo, chorando. Eu comecei a chorar também. Aí ficou eu e ela chorando, ninguém entendendo nada. E eu chorando com ela. E eu ainda fico emocionada. É muita história que eu ouço, desde gente com depressão, que vê os vídeos e fica feliz. Vem me dizer que... Eu acho massa. Eu leio o máximo de mensagens possíveis no Instagram e a maioria, assim, dizendo que tava triste, ou que me conheceu. Ou acorda e vai ver um vídeo meu, o meu Instagram, que eu posto vídeos, pra se animar e passar o resto do dia feliz. Isso, pra mim, é a minha missão aqui, é o meu dom e é o que me faz feliz em estar fazendo isso. Realmente, vale muito mais a pena do que qualquer outra profissão. Agora vem cá, a gente sabe que você já fez uma pauta, né? Sobre fetiche, é isso? Eu já fiz, já. Já? Já. Segura aí, tá, gente? Porque a gente também tá recebendo hoje a Ivana Cavalcante, com a gente que é sexóloga, psicóloga. E tá pra falar aqui sobre fetiche, tirar nossas dúvidas, né? Nesse tema tão interessante, que tanta gente, às vezes, tem tabu pra falar, né? Mas, Ivana, todo mundo tem algum fetiche. A Maga, gente, tem um, viu? Fala um pouquinho, Ivana, sobre essa questão do fetiche. Todo mundo tem? Todo mundo tem, né? Mas só que, quando a gente fala das fantasias sexuais, né? Elas têm que ter, primeiramente, uma intimidade muito grande no casal. Se for pra fazer dentro da relação. Então, as fantasias sexuais, elas têm fantasias sexuais legais e não tão legais. O que é o não tão legais? É quando essas fantasias, elas se tornam o que? Necessárias pra vida do casal. O casal precisa delas pra poder ter uma vida sexual boa. Aí, não é legal, porque aí já entra num processo de parafilias, de desvios. E as fantasias sexuais, elas são diversas, que são os fetiches, né? E aí, tem. Eu digo, eu costumo dizer que são três. Sim. Tem três etapas. Tem a fantasia sexual, que não sai da cabeça de cada um. É minha, porque se eu compartilhar com o meu parceiro, vai ter briga. Então, é melhor eu ficar com ela pra mim e ele fica com a dela pra dele, né? Tem a fantasia sexual, que pode ser compartilhada dentro do set, né? Conjugal, dentro do quarto, dentro do momento deles. E tem a fantasia sexual que vai pra o mundo. Que aí, varia, né? Vai ter uma diversidade de fantasias sexuais. Vai pro mundo? Então, a gente pode soltar aqui, né? O fetiche de uma convidada. Nossa, será que a gente pode soltar agora, Deninho? Olha só, especialmente pra você, Maga. Eita, bagaceira. Chama o bombeiro. Olha isso comigo. Passa o contato aí. É o bombeiro da Eliana, Maga. Ah, o da Eliana. Então, já tem muitas pra atender. A gente tá sabendo que você tem o fetiche, né? Eu tenho o fetiche pro bombeiro. Na verdade, é o mês fardado. O arroba. Pode chegar? Tá fardado, eu quero. Maga, e aí? Realmente, eu sou o seu fetiche? É. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro, homem de piloto ou de soldado. Tem que tá fardado. Mulher passa os soldados, capinando o mato. Todo suado, todo por de roda. Maga, já realizou? Não. Não, gente, então... Estou atrás. Estamos aí na atividade, tá? Márcia Oralenses. Tem semana que eu sou de Márcia Oralenses. Estarei aqui até domingo, Márcia Oralenses. Vamos pra um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Quero ser amiga dela. É, aqui a gente vai estar na live, tá? Estamos também na live. Junto, olha lá. Todo mundo participando, interagindo com a gente. Depois do intervalo, depois de tanta sensualidade, né? A gente vai assistir daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente continua aqui com mais música no Tudo de Volta. Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de...